Vou voltar aqui com o Marcos, então, para a gente concluir aqui. Já estou trapassando o nosso tempo aqui, mas vamos atender, então, a esse último pedido aí do Ardilei. Vamos lá, Gafisa. Vamos lá, Gafisa. Gafisa na tela. Movimento de queda bem intenso também. Se recuperou brevemente. Fez um candle baixista, depois voltou a subir. Cenário um pouco mais claro, perto do que eu gosto de ver. Vamos ver aqui nos 60 minutos. Perto de um rompimento, notem que tem uma congestão, movimento lateral. E aí, de novo, a gente traça os extremos. A gente traça suporte, que para mim está na casa dos 3,18. Foi até onde abriu hoje. E tem uma resistência. A gente chama de novo, só para lembrar, isso aqui de range. Então, a gente tem aqui esses extremos. Para quem é mais agressivo, pode baixar um pouquinho, ter uma entrada mais precipitada. Talvez aqui na casa dos 3,30. Teria uma compra nos 3,30. Para quem é mais cauteloso, aqui na casa dos 3,27 antes e 3,30 agora. Então, fica a escolha de cada um. Então, eu acho que quando romper esse patamar dos 3,30, abre espaço para maiores altas. Nota que não tem nenhuma grande resistência pela frente. O caminho está livre se romper esses 3,30. Então, esse para mim é um ponto interessante de entrada. Agora, no momento, talvez uma compra agora é ruim? Errado, para mim, tem um stop muito claro. Está exatamente em cima de um fundo, 3,18. Perdendo esse patamar, para mim, stopa a posição. Para quem é mais agressivo, pode até tentar. Mas o risco sempre é ficar andando de lado por dias, até semanas. Isso é o pior cenário para um trader. Pior do que ser estopado, para mim, é ficar dentro de uma congestão por muito tempo. Sem ser estopado, nem anda ao meu favor, nem anda contra a minha posição e me estopa. Isso, para mim, é o pior dos mundos.